Como vota o PV? Senhor presidente, o substitutivo apresentado pelo deputado Daniel Coelho, ele conseguiu agradar ao mesmo tempo os motoristas de táxi e os motoristas do Uber. Por um lado porque garante a liberdade de escolha e por outro lado porque garante ou a regulamentação mínima necessária que credencia esse tipo de serviço. O PV é a favor da liberdade, o PV é a favor de que os saxistas tenham sim o seu direito de exercício profissional e o PV é favorável que o Uber possa livremente oferecer os seus serviços e acomodar aquelas pessoas que livremente optam pela plataforma e que são adultos e livres o suficiente para que se acharem que é ruim, saiam dela. Por isso votamos...